Olha, tomou ban. Nossa, tadia. Tomou ban no último round, velho. Nossa, é pro título do vídeo. Tiltou e tomou ban. Tiltaram e acabaram. Tiltaram. Tá B? Ah, já vamos 5B, rapaziada. Tem como subir na primeira caixa, depois você vai pra segunda, depois você sobe lá pra uma passagem ali em cima, velho, da B. Cadê, cadê, tio? Que doido, velho. Será que dá pra pegar esse tobogã, mano? Não tem muito, velho. Não, imagina descer escorregando, aí você sobe secando. Eu tô aqui. Cadê o pé? Cadê o pé na B? Eu tô meio aqui. Pé da B é dentro da B, rapaziada. Ué, tem que ir na B. Nossa, que isso? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Nossa. Bandeira. Que doido, velho. Tá tudo aqui, B, B, B. 2, 2, 3, B, B. Não, pidei tudo. Mano, eu acho que eu tô costa. Tá lá. Eu acho que eu tô costa. Aí em cima tá costa. Aí se você subir, você tá costa. Plantaram. Um plant. Nossa, a cebola joga muito, velho. Eu sou a main desse mapa aqui, eu acho, velho. Esquerda, esquerda, esquerda. Isso, bro. Aqui ali mesmo. Esse mapa é o seu mapa, cebolão. Amassa. Amassa. Um tap nele. Ah, acabou a bala. Na faca. Perigo. Que perigo! Tem meio, tem meio, tem meio, muito meio, muito meio. Ah, já tava meio em pézinho aqui, já. Tem mais meio. Na esquerda, na esquerda. Tem um babaca lá na ave. Volta aí o... Aí mesmo, bro. Ah, não. Até vou chegar lá. Ah, me comeu. Menos 96. Vixe. Perigoso isso aí. Aí, aí mesmo, Alley. Não, 96 último. 96 último. Ah, cara. Por que ele continua andando pre-fire? É, então. Eduzão é cheio da minha. Nossa, esse homem é doido. Campinha. Oh, varado, varado. Meu amigo, tô varando. Cheater. Oh, tem aqui na B, na B. Tô indo. Passando pela rampa da morte. Mano, eu dei toda uma volta e voltei para o mesmo lugar, velho. Que porra. Sei lá. Ele vai abrir agora. Parei de atirar. Pega um pé aqui, pega um pé aqui. Ah, não. Não dá aqui. Nossa, aqui tem um pé? Um pé triplo aqui? Pé triplo, pé triplo. Vem. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Virigoso aqui, hein. Tô indo, tô indo. Isso é uma doideira, velho. É, ai, ai. Vem, vem no pé, vem no pé, vem no pé. Bomba aqui, bomba aqui. Vem no pé, vem no pé. Meio, acaba meio. Vai no pé, cebola, porra. Vem no pé, vem no pé, cebolão. Já inventamos. Sobe no alheia e sobe em mim. Qual esquema aí? Sobe no alheia. Agora sobe em mim. Aí eu subo. Sobe, sobe em mim, sobe em mim. Cadê? Ai, ai, ai. Calma. Tô pulando aqui, velho. Sei lá. Um pouco mais pra trás, eu acho que eu consigo. Nossa. E se o cara vim aqui, tá todo mundo aqui, mano. Mano, eu travei aqui, velho. Sei lá, eu desculpulei tantas vezes que ativou alguma coisa. Travou a cabeça, cebola. Vou clicar. Relaxa, relaxa. O mapa é derr, relaxa. Comendo mentes aos poucos. A bomba foi plantada. Tinha sido o B, velho. Né, velho? Tem que ter na água. Tem meio aí, ó, na esquerda. Acho que é o B, velho. Nossa, olha o cara campeirando já nesse mapa, velho. Mas não é difícil, né, velho? Atrás do bomber. Nem sei se varam isso aqui, velho. Ah, o cara aqui em cima. Meu Deus, que isso? Impossível de dar comeback nesse mapa. Nossa, roubado, velho. Roubado, roubado. Oh, bandeirando. Tem um cara aqui. Vai, pega, pega, pega. Dá, 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 dá. Tá aqui no meidinho, tá ligado? Ai, papai. Tem um B, tem um B. Contrava a do B aqui, velho. Tem um B no 60 aí, tá? Esse samurai aí tá menos 60. Pega a pé e sobe, vai. Tá por aí, ó, Brook. Pra esquerda sua aí. Tá a base, então. Tá. Guardando o colete? É muito grande esse mapa, velho. Aqui a arma dele aí mostrando esquerda. Ela é esquerda aí atrás aí. Nossa, eu não vi. Olha o... Ah, é perigoso demais esse mapa, velho. Esse mapa é muito novo. É muito perigoso, velho. A arma do cara mostrando, rapaz. Mano, sério mesmo. Os caras plantou na... Na... É a capa do 2 ou é 2 de novo? 2. É 2, é 2. Uau, até na MM. Não dá, né? Os caras... Lagavam os dois juntos, velho. Olha lá, caiu. Caiu os dois. Caiu. Os dois tá aí. Não, tipo, ela caiu e voltou rápido, tá ligado? É, então. Meu Deus, que que é isso? É, no meio não tem nada não, hein? Não. Volta aqui. Ele resolveu parar na B ali. Caralho, tem uma porta ali agora, tá vendo? Dentro da A, dentro da A. Oh! O Broke me abandona. Fiquei triste. Tô costa, tô costa, tô costa. Maratou, maratou. Maratou, maratou. Nossa, ele virou. Dentro do bombe, dentro do bombe. Tá aí, atrás aí, Broke. Atrás do baridão ali. Baixo. Não lembro aqui, não. Ele tá correndo. Costa, costa, costa. 99. Ele tá correndo. Ele correu. Tem que aprender uma tabelada aqui, ó. Porra. É boa, hein? Viu? Ó. Bate legal. Vai lá, Broke. Toma, Maratou. Vem no pé, vem no pé, vem no pé. Tô em, tô em. Que que é isso? Olha só, velho. Escarar rata, mano. É rataria essa mapa. Nossa, mano. Nada. Vai entrar no... Vai entrar no... Compreendimento. Vai embaixo de nós, velho. Vai, será que... Ó, Detona levou o primeiro mapa, hein, velho. Aleluia, né? Quase tomou o topo com o back, velho. Agora que eu vou. Nossa, tá com o outro bom, velho. Meio. Tudo meio. Tudo meio. Mais dois meios. Tem um A aqui. Tem um A, tem um A. Último A aqui. Cadê o DICE? Highlight de... Ah! Nossa, pensei que era um cara ali, velho. Highlight. Ixi. Oh! Ixi! Ixi! Xingou ela, xingou ela, certeza. Não era pra tomar a vaca dessa, hein? Era pra tomar a vaca dessa. Xingou ela, velho. Ai, tem que... Meio tem aí, bro. Pega, 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 pega. Caralho, parou? Sei lá. Nada, nada. Mano, que isso aqui que eu tô desbravando o mundo. Que isso? Olha o cara na base. Meu Deus. Ixi. Não vara essa boa, velho. Vai ter aqui, viu, velho. Olha ele. Tem uma nazeusa esse cara aqui, velho. Na maldade de tudo. Olha a maldade nele. Acontece. Ah, agora eu vou querer pro profissional disso aqui, velho. Já vou começar a treinar. Se botar no competitivo isso daqui, filhão, vira o pro-play, velho. Campeão do Major já, relaxa. Olha os cara no buraquinho aqui, velho. Olha essa banho. Mais dois mil. Eu tô sentindo que ele tá aqui na smoke comigo, velho. Bem concentradinho. Auei, o cara botou. Vai baixar. Auei, agora a chance, relaxa. É mais... Acho que é mais difícil achar o cara parado. Calma aí, onde é que vai pra base? Ai, eu sabia! Vixe! Esse mapa aqui, ó. Dual Beretas agora, rapaziada. Sem segredo. Agora o pistol é... Dual Bereta, duas Bang e Rush Braver. Duas Bang e Rush Rapaz, a Bang naquele buraquinho ali. Eu nem sei onde é a, velho. Vambora. Não, você vai aprender agora. Bora. Segue no mapa, segue no mapa. Eu vou de Glock modo rajada, então. Pode vir em resto com faca na mão que tá todo mundo cego, velho. Sem segredo aqui, velho. Ó, banguei no buraco. Nossa, que é a Bang. Vixe, errou, errou. NT, NT. NT, NT. Ó, já planta já, rapazada. Tudo nosso. Você pôs baixo. Aí você já foi de casa. Tem um cara em cima de mim aqui, ó. Já foi outro. Já foi outro, mais um. Nem sei como é que atira com isso. É só acertar o dedo com isso daí, velho. Uma hora pega. Pegue aqui, velho. Pegue aqui, velho. Fiz a perfeita. Vou na faca, vou na faca, peraí. Faca nele. Aí, isso é bravona, velho. Vara, 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 Sibeli. Ai, ai. Fica na faca, na faca, na faca. Fica na faca, na faca. Ai. Menos 15. Na faca ali. Tem que ser a Bangzinha na faca. Ah, já pega na Gave todo mundo meio. Quero ver. Na faca. Bora, bora. Vale patente. Lógico que vale. Lincadeiro. Mano, Nego não sabe nem onde é meu. Acro, velho. É aqui, ó. É, os caras nem sabem. Já pega o P aqui, mas ele molinha. Nossa, essa flecha tá belada. Toma. Já vai, já vai. Mano, eu entrei meio aqui, velho. Não sei onde é que eu tô, mas. Porra, feri alguém aí, velho. Não, caiu a net. Peguei uma. Smokei o pé. Pega aí. Alô, alô. Net caiu. Vai ver, vai ver, vai ver. O que que eu tô, velho? Acosta, tá acosta, tá acosta. Nossa, a pontezinha. Fuscada. Ai, caralho. Meu Deus, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá mirando em mim. Tem tobogã. Cadê ele? Tá por aí, velho. Meu Deus. Não vou arregar pra você, não. Vou arregar pra você, não. Meu 12 é mais forte. Mano, achei um ser humano aqui. Galinha? Tem, tem um cocoricó. Olha, tomou ban. Nossa, a dia. Tomou ban no último round, velho. Nossa, é pro título do vídeo. Tiltou e tomou ban. Tiltaram e acabaram se... Tiltaram no mapa. Papo. No mapa novo. Tiltaram. É, mas não é o mapa nada. Sem segredo. Fui no culto, velho. Rapaziada, o mesmo esquema do último vídeo, deixa o like e se inscreve. E aí Tiltaram. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma